Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho do Elimano Santa TV é para vocês, é nossa vez, vamos lá no centro, resolvi fazer um trabalhito, ganha dinheiro, ganha dinheiro, nós ganha dinheiro, e se diverte ao mesmo tempo, depois eu pago a revisão da porra da moto, dois mil reais, olha para a lasqueira, ai é bom ter moto grande, mas vai tomar no cu, tomando até garantia, dois anos de garantia de motor, você vai querer o que? para dar revisão lá na bagaça, olha, vocês viram que eu vi, vocês não viram que eu vi, a câmera não vai pegar o que eu vi, olha a morena velho, está com frio não, tá frio hoje, olha isso velho, pensado de Deus, olha, cuidado, cuidado filho, machucar a moreninha, filha da puta, se molha não filha, fica na titãzinha, ai que você ganha mais, titãzinha do fulano, nossa velho, trânsito parado aqui, olha que desgraça, o pedestre atravessando o meio velho, acho que está uns 19 graus hoje em Curitiba velho, está louco, está friozinho hoje, olha o Mavecão, 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 não está tão bonito de lata, mas pô, encontrar o Mavecão nessa crise de combustível velho, está bonitão para caramba, olha, ainda só no vapor, o Mavecão está bonito, está bonitão Mavecão, está bonitão, as coisinhas para fazer, mas está bom, falou, conversar e não prestar atenção, tem uma multa de velocidade nessa porra, lima está soltinha, está soltinha, essa safadinha, porque os periquitos estão na esquina, só montando a desgraça, é periquitaiado do cão, a louco, 10 horas da manhã, marcadas 10, caralho, trocas, e aí, não deixa, e aí, quando é, nada para ser pauno, é pauno, vei, sei, e aí, o tare do cara é, o tareiro do cara é, Nego babaca da porra, já sai que tem um macho ainda, olha que legalzinha, suzuquinha. Deferente? Ficou legal cara, ficou bem legal ela, não ficou linda, falou. Fechadex, monta o X. Estou lá na puta que pariu e veio fechando, mas olha, bicho ruim na bola, é um caralho. Está olhando, viadinho? Está olhando, viadinho? Tomar no teu cu. Vamos para rasgar a lataria. Salve para os meus queridos inscritos. KKKKKK Jackson da S-1000 R-Tiago Osaski Adriano Felipe Pedro Leonardo Leandro Fabian Luiz Victor Wellington